Eu tenho a honra de chamar ele pra cantar essa música comigo Meu querido César, venha meu amor Satisfação imensa Mas amor, isso é um hino, hein? O nome dela é Mara Babanelli Eu vou cantar, depois eu escuto você cantar, bom? Assim ó Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Que me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Desço, escuta agora essa fona estourada, filho Canta, meu filho Zé Azul Nenhuma carta pra lembrar Nenhuma carta pra lembrar Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Diga pra mim aonde está É Diga pra mim qual a razão Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ao fim Peço que prazer imenso te ter aqui, meu filho Prazer meu querido, Amara Bavanelli Que Deus abençoe sempre a sua voz Essa voz maravilhosa Marca do nosso forró Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, querida